Boa tarde, pessoal. Nossa aula do English Connect One vai começar em alguns minutinhos, tá? Vamos testando o som. Aguarda que a gente já chega. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Pessoal, nossa aula começa em alguns minutinhos. Dá um joinha para mim, por favor, nos comentários, quem já está aí conosco, para eu saber se você está me ouvindo bem. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto